Música Membro de Polícia Nacional em Sia, Bacazo, Matibianze Bernardes de Suárez, Halau fila-fale atividade de serviço. Comandante Polícia Municipio Dili, Superintendente Seif Henrique da Costa Ateten, Membro de Polícia Nacional em Sia, Bacazo, Matibianze Bernardes de Suárez, Halau fila-fale atividade de serviço. Música Música Enrique da Costa Ateten, Membro de Polícia Nacional em Sia, Bacazo, Matibianze de Suárez, Agente AAM no Agente TDCP João Carlos Marito da Costa, GEMEN